Fala galera no vídeo de hoje trago mais um jogo de Playstation 2 para vocês e FOTBALL PES atualizado com as últimas transferências do mercado da bola todos os créditos ao editor JR Play o game está excelente e bem personalizado lembrando que essa nova versão em espanhol textos e narração aqui no canal tem a versão em inglês que depois vocês podem ver vamos conferir mais desse jogo E aí 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 Tchau. Tchau. Tchau.